E depois eu indo aqui com 40 minutos escalando a pedra, já estamos aqui em cima, aqui vem ter uma montagem, vamos lá, pelas pedras agora vai ser difícil, Vamos mostrar o mar que mais bonito que as pedras, o Petinho está sedentário, tem duas cores, Apenas vai pular, será? Já apareci aqui ó, depois vem de chinelo lá vindo, depois vem de tênis, chinelo, Já apareci, já apareci, já apareci umas fotos dali. Descenda não é esse marato aí do caralho? Hã? É esse marato aí não dá? Só deu derretendo? Que boa rapaz, tá lá. Que boa rapaz ao abraço. S CIH do México? Eu sei que comんですco Aqui tem os desafio. Pontos É, porque tem o guardia que está pra lá A mesa vai ver o banco de areia Dá pra descer por aqui, mas tem que vir de tenta Vou botar ali pra ver se dá pra descer por aqui Deixa eu ver se é rolar da pedra aí, hein? Escorrendo Dá nada, dá nada Escorreando pra caralho Já estamos escorregando a porra do pé aí Ah, estamos pescando aí, lá dos barquinhos lá Vai ter mamãe de qualquer um tempo da hora É tempo que não aperte Aqui é bom que é só aqui, né? É fundo pra caralho Mas dá pra ver o banco de areia aqui, ó É, então Não tem os buracão Pela pedra não dá pra descer não Não dá, não dá Não dá Não quero nem pisar ali que vai escorregar É, caminho de água isso aqui Ó Os buracos de areia, os bancos de areia, tudo aqui Descer aqui é a mesma coisa e sair pra um lado É Tá escorregando pra caralho, mas ainda não tá Pisa no máximo que não cai Aqui, ó Pegando aqui, ó Paralho, ó Essa pedra do caralho, hein? Do lado, não lembra? O maluco cagando de vermelho ali O maluco cagando de vermelho ali O cara do vermelho tava cagando Ó Ó Ó Tá pra ela Vamos lá no outro pico Mas é porco mesmo, hein? Quer ver ele tomar um capote na lã, mano? Quer ver ele tomar um capote na lã, mano? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É É É É É É É É Abrela aquele pulaque Aqui, tá ruim? Vai tomar lá no capote, ó Eu queria ver ela tomar um capote, ó Pega mais pra ter a tempo ganhado Vem pelo lado, só que tá assando agora Eu não vou nem pular essa p***, eu tô ficando bem Tá gelado, vamos pro daí do mar agora É Vai numa lã das p*** Vai fazer uma lã das p*** Pessoal, ó Só uns p*** Não vai pesando a água traçando, ainda não vai pesando a água ou Eu tô peando a água ali Eu já fiz a p*** de um par d'olí É, eu tô Vão puxi a gente, aqui O meu tá com coxu Gostado, gostado é um senhor né É o que é que tem branco é E dentro da água aqui O final é que a gente vai rodar o fronte, como falei que a gente vai deixar rodar o fronte, vai descer na terra É isso que a gente vai rodar o fronte, é liquido Não precisa ser amigo das vizinhas lá, mas tá difícil Olha lá, ainda ficou ali, tá feita que tá de lado O final de quem gostou em campo, que agora é gostoso Faz um sinalzinho pra disfarçar De lado, de lado ele tá Vamos em cima com medo da água Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá Vamos lá Em cima Agora Obrigado. Obrigado.